Eu tenho cuidado, né, do ele e também da Juliana, do William, né, talvez a pessoa vê o pastor assim, né, mas eu sei a preocupação de um pastor com todos aqueles que visitam a igreja, com os ventos, e todos os irmãos também que tem orado, né, a igreja tem orado em favor e cuidado deles, das crianças, de todos os meus filhos, né, aproveitar, que Deus possa nos abençoar na igreja, o pastor Júnior, e também a gente, como nós todos disse, minha esposa, uma mãe, seja qual for a mãe, mas no caso, dela ainda, ela dedica muito nisso, até em favor muito do William, ela ora pra eles todos, mas sempre ela me preocupa muito com o William, preocupou com o William demais, né, porque querendo que ele encaixe também nas coisas de Deus, né, fica nas minhas palavras, mas esses dias que a gente tá aqui, a gente sabe que a Juliana é um pouco ansiosa, quer casar, quer casar, quer casar, desde que a gente chegou aqui, né, e a verdade também que essa vez foi minha esposa, ela tá na alegria que nem uma moça que eu já vi casada a minha vida toda, é uma moça assim, querendo casar, nunca vi expressar tanto que aquela alegria, igual ela tá falando, pulando, uma alegria, a gente tá falando lá ontem, pulando lá, então eu queria agradecer a Deus por isso tudo, e a gente também orando, assim, eu até falei pouco nesse assunto, só orando pra Deus fazer aquilo que é certo, pra ele tomar decisão, um fala, outro fala, porque a melhor coisa é a pessoa tomar a decisão, igual eu disse até pro pastor Geraldo um dia, assim, nós tava lá, todo mundo, eu falei assim, a pessoa, ele tem que se tocar dele, pra ele ficar na presença de Deus, né, e esses dias, quando a Juliana veio ontem, nós vamos falar assim, sobre o que era lá, sobre o pensamento dela, nós tava lá, na campanha do outro menino, eu disse assim, não, isso aí, Deus já tinha me tocado, assim, em respeito, lá na óptima, eu li pra minha esposa um dia, o William vai casar, só cheguei pra ela e não comentei nada com ninguém, que tem coisa que se comentar, atrapalha, aí também, na hora que ela falou, o William vai batizar também, naquilo eu já tava ciente de Deus, eu não quis falar nem dentro de casa de uma esposa, nem dentro de uma menina, eu fiquei quietinho, esperando eles falarem, que ia batizar, é uma coisa já ante Deus, né, a revelação de Deus, então, é, resumindo, é falar pra tudo bem que eu entendo, Deus abençoe a todos aqui, né, todos os irmãos, a igreja, toda a igreja não tá aqui, mas que todos possam estar abençoados também, Obrigado, 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 não pensa, não pensa, não pensa, não pensa, não, já era, agora, vamos pegar os votos dos dois aqui, Vamos lá, Ju, pega aqui sua criança maior, sua irmão, William, E aí, William, é que sua livre e espontânea vontade que você recebe a Juliana hoje como sua única e legítima esposa? Sim, promete cuidar dela, amar ela, seguir todos os compromissos que um pai, um esposo tem diante da palavra? Conta isso, sim. Então, como testemunho das suas palavras, você pode colocar a aliança no dedo dela. Não tem medo, não. Glória a Deus, um aplaudir. Juliana, sua livre e espontânea vontade que você recebe o William hoje como seu único e legítima esposo? Sim. Fala, Alta. Promete cuidar dele, cuidar a ele, tudo aquilo que a palavra nos ensina. Acerca da esposa e o marido. Então, como prova das suas palavras, você pode colocar aí a mel, a aliança. A marca da aliança já está aí, né, irmão? A gente vai adorar. Vamos estender a mão para cá, gente, todo mundo que vem perto. Senhor, abençoa a vida dos teus filhos. Libera-os sobre eles, Senhor, para essa nova etapa, para esse novo tempo na vida deles. A unção do Senhor sobre eles, que une, que faz fundir os propósitos, que faz unir, Senhor, os corações. Obrigada. Obrigado.